Tudo se divide, todos se separam Duas alemães, duas coreias, tudo se divide, todos se separam Que a chuva caia como uma luva onde liga um delírio Que a chuva traga, alívio imediato Que a noite caia, de repente caia, tão de repente quanto o raio Que a noite traga o que? Alívio, alívio 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 Amém. Amém.